Olá, meu nome é Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei uma dica rápida sobre o gráfico de indicador. Esse gráfico que está aqui na nossa tela, onde geralmente a meta, que no caso aqui está representada por 10 bilhões, essa barrinha que delimita onde está a meta, ela sempre fica em uma posição no gráfico, só que ela não fica centralizada. E eu já passei por casos onde as pessoas não conseguiam se situar muito bem com essa barrinha assim, meio que para lá e para cá. Então, eu vou trazer uma dica de como a gente deixar de forma fixa ela no meio do nosso gráfico de indicador. Então, esse daqui é o gráfico normal, sem essa tratativa. E a gente tem aqui o nosso segundo gráfico, onde a gente vai fazer esse tratamento. Bom, primeiro, eu carreguei uma tabela de produtos, base fictícia, ok? Fiz uma medida com o valor total de produtos e aqui uma medida com a minha meta. No caso, minha meta aqui é 10 bilhões de vendas em valor total. Bom, vou colocar aqui então no valor o nosso total de vendas, que são os 12 bi, né? Mesma medida que estamos utilizando aqui. Também teremos a nossa meta. A nossa meta aqui, o valor destino, que são os 10 bi, beleza? E aqui a gente ainda possui o valor mínimo e o valor máximo. Se a gente não insere essas informações, ele vai fazer isso de uma maneira automática, ok? A gente pode colocar aqui algumas informações do eixo, né? A gente poderia colocar aqui de forma manual, aqui no eixo medidor. Então, no caso, sei lá, meu valor mínimo 10, ele altera aqui no gráfico. Só que isso daqui é uma informação truncada, né? Então, a gente também quer uma informação flexível. Se amanhã ou depois minha meta mudar, automaticamente esse delimitador também, ele vai calcular e vai sempre procurar manter o traço ali de destino sempre no meio. Como faremos isso? Bom, vamos criar uma nova medida e chamar de valor máximo. Valor máximo, ok? Onde esse meu valor máximo vai ser nada mais nada menos que a minha meta vezes 2. Somente isso. Olha só, minha meta vezes 2. Então, agora, quando eu colocar o valor máximo aqui, perceba que ele já trouxe aqui para o meio a minha meta. E ele vai ficar fixado. Por quê? O meu valor máximo sempre vai ser o dobro da minha meta. Essa parte aqui inferior, esses rótulos, a gente, inclusive, pode tirar, tá? A gente poderia tirar, centralizar o título, obviamente, colocar aqui, colocar aqui, meta de vendas, trabalhar o data vis do nosso relatório. Inclusive, aqui a gente consegue fazer algo bem bacana, que seria uma formatação condicional, ok? Então, a gente vem aqui, nova medida, format, cond, ok? Então, aqui, para isso, eu vou criar, eu posso criar tanto um if quanto um switch, tá? Vou criar um switch aqui, dizer que ele vai ser a expressão, caso a expressão seja verdadeira, né? Então, a nossa expressão vai ser a seguinte. Se o nosso valor total aqui de produtos for menor que a nossa meta, então, eu quero que ele traga para mim essa cor aqui, que eu já tenho na minha colinha aqui, no meu bloco de notas, a cor vermelha, tá? A gente passa, ele está em, esse RGB está em hexadecimal, a gente passa esse parâmetro entre aspas, ok? Aspas duplas. Deixa eu dar um zoom aqui. Se não, se não, o que eu quero que ocorra? Eu quero que ele coloque o azul, o azul que já está, no caso, tá? Mas eu vou passar aqui esse argumento em hexadecimal também. E aí, eu fecho aqui a minha medida. Então, o switch, se for verdadeiro, se o valor total for menor que a meta, então, ele vai pintar de vermelho, senão ele vai pintar de azul, beleza? Então, agora percebam que se a gente vier aqui em cores dos dados, em preencher, a gente seleciona formatação condicional, formatar por valor do campo com base em qual campo? À medida que eu criei aqui, formatação condicional. Então, beleza? Aparentemente, aqui não mudou em nada, né? Mas vamos adicionar um filtro aqui, um filtro de data, da data de vencimento. Então, se agora eu mudar esse filtro e o valor, puxei demais, e o valor ficar abaixo, perceba que ele está pintando de vermelho. Se ele ficar dentro da meta ou acima da meta, ele já pinta aqui automaticamente de azul e tal, coisa que no primeiro, sem essa medida, isso não ocorre, tá? Então, vamos adicionar aqui também no nosso primeiro gráfico, esse mesmo filtro. Então, se a gente agora mudar aqui, perceba que, além do pauzinho aqui que representa a meta não ficar mais visível, ele não alterou a cor, tá? Ele não alterou a cor. Agora, o nosso segundo, ele deixa a meta fixa, de forma centralizada. Se estiver acima, ele traz uma cor. Se estiver abaixo, ele coloca vermelho, ok? Isso daqui para o storytelling e de forma visual, esse gráfico eu gosto muito do indicador, porque ele é muito visual. Você bate o olho, você já sabe se a sua situação está crítica ou está boa, ok? Então, essa foi a dica de hoje. Esse arquivo, ele fica salvo, representa o vídeo 36. Vai estar no meu OneDrive. O link para acessar fica na descrição. Então, tem a tabela, vai ter a anotação aqui para você também tentar reproduzir. Tem a tabela, as medidas. E tem a base que eu estou utilizando aqui para fins didáticos, ok? Se você curtiu, não se esqueça de avaliar, deixando um gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar todas as dicas. E também aí na descrição tem o meu LinkedIn e tem um grupo do Telegram onde a gente vai batendo um papo aí e tirando algumas dúvidas, beleza? Não, mas é isso. Vou nessa. Falou! Falou! Falou!